O mítico faz isso aqui Ah, eu gosto Certíssimo Porque tipo assim, a gente uma hora, uma vez falando aqui Igão, traria o Bolsonaro? Eu não, ali Não, por que não? Não, vamos trazer Eu falei, não, é o mítico, ele Não, mas eu não traria nem Não, eu sei, mas você Você ia falar, tipo, não, não vamos trazer, aí morre Você falando, tipo Mas por que não vai trazer o Bolsonaro? Só que o que você tinha que fazer é trazer o Bolsonaro e não botar ao vivo Fica só pra você Imagina a produção de todo mundo Bolsonaro, estamos com 30 mil pessoas ao vivo te assistindo Ah, do caralho Mas você não fala ali com ele? Eu entrevistei já o Bolsonaro Eu tava conversando com o Igão Lá no Mais Que Um Minutos, que tá no ar e você pode conferir depois Assiste, assiste, tá fera Eu tava falando com o Igão exatamente isso Eu entrevistei ele E o CQC e eu E lá o Tanto eu, Super Pop, esses caras, tudo Foram meio acusados de serem os caras que Os culpados Os culpados pela eleição do Bolsonaro Eu não vou dizer que, obviamente, a gente não tem condições de eleger ninguém Eu não fui lá na urna falar Bota 17 aí, não fiz isso Mas a gente deu espaço pra esse cara expor as ideias dele Então assim, um pouco de responsabilidade por isso Obviamente, o CQC tem Os programas de televisão que achavam que esse cara era uma grande piada Tem Hoje, eu paro pra pensar se vale a pena trazer essa turma mesmo assim, sabe? Porque você dá voz pra umas ideias muito escrotas Mas são ideias que de uma hora, uma hora ou outra As pessoas vão encontrar um interlocutor ali, entendeu? Se não fosse o Bolsonaro, ia ser outro Nós tínhamos um momento nesse país Em que tinha que haver aí uma guinada à direita Ia acontecer isso Depois da gente ter tantos anos de governo do PT Ia ter um cara direitão do exército Que veio quebrar essa onda toda Falando, vou batalhar contra a corrupção Que o PT trouxe pro país Então Quem elegeu ele foi a vontade popular de botar esse cara O teu papo não vai fazer diferença Agora, o que eu entendi também É que confrontar Também, às vezes, não tem resultado Porque quantas vezes eu... A gente fala isso aqui, mano Não tem, não tem resultado Por isso que o Igor me falou ontem Ah, meu, eu trago os caras pra bater um papo e ficar de boa Eu super entendo Porque, primeiro Desgastante pra caralho você ficar discordando Você fica preocupado de Pô, teu, tô do lado Enquanto o cara tá falando um monte de merda E não fiz nada, né? Pô, eu não falei nada Tô sendo conveniente, por caralho É, tô sendo conveniente E, ao mesmo tempo Podem pegar tudo que esse sujeito falou E distorcer E reeditar Ou tirar trechos E aí você fica exposto ali Com o Bolsonaro falando um monte de coisa E você que nem um pato ali olhando Então, puta, eu acho Eu sempre discordei O Cauê sempre foi um cara assim Puta, não vamos trazer Não vamos trazer esse cara Não vamos trazer aquele cara Eu costumo conversar Quando eu sinto Que tem diálogo hoje em dia Mas tem algumas figurinhas Que eu já não... Nem insiste Mas naquela época Quando a Band mandava você falar Com os políticos Com o Bolsonaro Você... Como que era a sua visão daquilo? Você sabia que ele ia... Tava forte? Como que era naquela época? Posso te falar bem a real Eu tinha chegado em São Paulo Fazia quatro anos Na época era 2000 Começou ali 2007, eu acho Se eu não me engano Eu tinha 21 anos Não Eu sou de 76 Não, 31 anos Cara Tava novo Muita coisa Tinha tua idade, pô Então, tava muito novo E tava melhor conservado Tava mais Mítico rodou sem óleo É a brisa É a maresia É a maresia Mas, brother Eu tava ali Pra fazer um projeto Na televisão Eu não... Eu não... Eu não... Eu não tinha tanto conhecimento Nem do que eu tava falando A real é essa As piadas no palco Eu super, obviamente Eu entendia Eu sabia o que eu tava fazendo E eu sinto que eu não era Eu não tava preparado Pra ser um porta-voz Do Brasil Do brasileiro E quando eu vejo Hoje em dia Jornal E assisto A imprensa Eu percebo que na real Não é que eu tava despreparado É que é difícil Pra caralho mesmo Entendeu? Não é todo mundo Que tá ali na frente Que tem o mais absoluto Conhecimento de tudo Que sabe confrontar E eu ficava Meio dividido Porque de um lado Você tem que passar Uma informação Do outro lado É entretenimento Eu tenho que fazer A galera se divertir Eu sou comediante Eu não quero ir lá Pra falar sério Com o político Eu quero tirar sarro É um programa de humor Então essa mistura Do humor Com a informação Ela deixou Todo mundo Muito perdido Entende? O que foi legal também Porque você quer Fazer um negócio Do caralho De chegar E perguntar Um pouco na atiração De sarro Certas coisas Pra esses caras Que eles não estavam Acostumados a ouvir Porque a gente Não tinha compromisso Com nada A gente ia lá Pra ser expulso mesmo Os caras não O cara quando vai lá O jornalista da Globo News Vai fazer uma matéria Com o cara Ele não pode dar uma escovada No deputado A Porque o deputado B O deputado C Nunca mais fala com esse sujeito Ele depende daquilo Ele precisa daquilo Você não acha estranho Que até hoje Nunca ninguém chegou Naquele cercadinho Do Bolsonaro E falou Vá pra puta que pariu Desgraçado Ninguém nunca falou isso Será? Ninguém Eu nunca ouvi Você teria ouvido Porque tem um monte de veículo Que tá louco pra ouvir isso aí Mano eu ia rir hein Pô ia ser do caralho Cala a boca Zé Ruela E ele Ô ô ô Sei que Ah se fuder Vai Os caras vão presos Vou mesmo Chupa uma rola Trouxa Não fizeram isso Mas deram uma facada Entendeu? Mas é difícil Mas por que Por que os caras Por que os caras Fazem isso? Os caras tem que segurar a onda Porque senão depois Não volta Não faz mais nada É boicotado Não tem entrada mais Em lugar nenhum A gente era kamikaze